Primeiro, é uma abordagem de comportamento. Você tem que aprender a comer nos horários que você não está aprendendo a comer. Sabe por quê? Porque você faz uma coisa que é muito legal, que é comer quando você está com fome. Agora, comer quando você está com fome, você tem dois desconfortos. Primeiro que você sente fome. Segundo que você sente cheio demais. E é legal você se sentir satisfeito, mas sentir cheio que você vai morrer, tipo, fui na feijoada ou fui na churrascaria. Mas eu não faço mais isso. Minha comida está aqui, né, meu? Mas eu não faço mais isso. Isso é uma coisa que eu não faço mais. Antigamente fazia muito, hoje em dia não mais. Que bom. Só que ainda assim, o pouquinho que você vai além é o que você vai reservar. Então, assim, o que é legal? O legal é você comer quando você não tem fome, para não tê-la. Eu tenho uma vida muito confortável. Eu nunca tenho fome e eu sempre estou satisfeito. É isso aí. Sabe, quando a gente fala para a pessoa... O que é que eu tinha curiosidade do Bola? O que, o que? Dessa tua parte aí. Abre o jogo logo. Você acorda, come... Eu não sei. Eu não sei como é que é a tua rotina alimentar. A rotina alimentar é uma bosta. É uma bosta? Uma bosta. Pelo que ele falou, hoje eu fiz uma refeição. Uma? Eu não sei. Só. Só. Cara, e você sabe qual é o problema disso? O problema disso é que, por exemplo, hoje está na moda você falar que é tudo problema hormonal. Cara, tudo. Cara, tem gente que fala que... Negócio hormonal, é. Ipo, 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 ipo. Não, que se você fizer isso, se você tomar testosterona... Tem que fazer reposição hormonal, é. Aí tem cara de 30 anos fazendo reposição hormonal. Eu falei, brother, peraí, você está muito ruim, velho. Você não precisa, né, irmão? Com 30 anos, irmão, você está fazendo... Meu Deus do céu. É o palmólice. É o teído, pelo amor de Deus. É o povo da família palmólice. Só que ninguém te fala... Cara, você já viu como é que é o teu consumo energético? O que é razoável mais para você? Que você esteja com um problema hormonal. Que seja aos 40 anos, brother. Um problema hormonal aos 40 anos. O que você teria que ter é 70, tá bom? Então, você, em pleno 2022, puta, recurso tecnológico, capacidade de você ajustar seu padrão de vida. Coisa pra caralho. Cara, você está ficando doente, o que você teria que ter é 70 aos 40? Não, tem alguma coisa errada. Com certeza. Agora, ninguém fala pra você, meu, você controla o jeito que você consome energia? Porque, assim, se você tem uma coisa que não funciona a bateria, um telefone, você sabe que quando a bateria está acabando, você fala, puta, preciso ligar, plugar no negócio. Tá? Agora, e a sua bateria? Como que você sabe? E outra, aqui quando a bateria está acabando, fica difícil você pegar sinal, fica difícil você postar um texto, fica difícil você subir uma figurinha. Você não vai fazer uma live nem fudendo. Você não vai conseguir ligar pra alguém, vídeo chamada. Por quê? Porque a falta de energia, ela compromete o funcionamento do que é a maquinaria eletrônica desse telefone, desse simples telefone. Já parou pra pensar que essa falta de energia faz isso pra você? Então, você fala, porra, eu preciso de desempenho. Cara, tu tá comendo, irmão? Porque tem que começar assim. Então, rola uma desnutrição, então, é sempre isso, né? E a minha esposa, ela sempre fala assim, cara, não fique muito tempo sem comer, isso é uma carga. Mas é o que ele falou. Sim. Comei cinco vezes por dia. É, se ficar muito tempo de você comer uma, o pessoal aí come que nem um cavalo, né? O cara almoça uma da tarde e aí vai comer no oito da noite que nem um cavalo e não comeu nada nesse intervalo. Porque você tá com fome. Aí, boom. Entendeu? O corpo entende aquilo como uma mega bomba, né? Tchau, 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 tchau.